A lei do bem é uma lei que procura incentivar as empresas a investir em pesquisa e desenvolvimento. O entendimento é de que o investimento em pesquisa e desenvolvimento, ele agrega conhecimento científico e tecnológico necessário para a inovação. Então, a empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento certamente será uma empresa mais inovadora. Uma empresa mais inovadora, ela é mais competitiva e é isso que nós queremos para as empresas brasileiras. Nós queremos agregar competitividade aos nossos produtos, para que os nossos produtos possam, inclusive, competir mais fortemente no mercado externo. Então, as empresas brasileiras precisam investir mais e mais em pesquisa e desenvolvimento. O governo federal quer estimular o investimento dessas empresas em pesquisa e desenvolvimento e, com isso, se tornarem mais e mais competitivas. Nós sabemos que os nossos índices econômicos, numa série de setores, eles são índices superlativos, mas ainda precisamos avançar muito em relação à inovação. E sabemos que a inovação está associada ao desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento tecnológico está associado à atividade de pesquisa e desenvolvimento. Portanto, um evento como esse, onde as empresas trazem as suas melhores práticas, as empresas dividem as suas experiências com outras empresas e discutimos o que o benefício da lei do bem tem contribuído, em que a lei do bem pode melhorar em seus aspectos para criar ambientes ainda mais favoráveis, é extremamente importante. E o apoio às pequenas empresas também? A lei do bem pretende apoiar as pequenas empresas e as startups brasileiras? Sem dúvida. Hoje, para que a empresa faça uso da lei do bem, ela precisa trabalhar com lucro real. E o lucro real, normalmente, são as grandes empresas que trabalham com lucro real. As pequenas empresas, as startups, elas fazem uso do simples e do lucro presumido. Mas, o que queremos mais e mais é que esses incentivos fiscais, que promovem a prática da inovação tecnológica e promovem a pesquisa e o desenvolvimento, esses incentivos possam ser ampliados. E é com isso que, aprendendo com a lei do bem e melhorando a lei do bem, nós vamos estimular a pesquisa e o desenvolvimento no número maior de empresas, inclusive, favorecendo as startups, que geralmente são empresas de base tecnológica, são empresas que já são estimuladas pelo processo de inovação. Nós temos um contingente muito grande de empresas que inovam, que investem em pesquisa e desenvolvimento, mas não fazem uso da lei do bem. Queremos trazer essas empresas para esse incentivo e tem empresas também que elas não investem em pesquisa e desenvolvimento quanto poderiam investir. Então, o nosso objetivo também são essas empresas. E o que o governo pretende fazer para atrair mais empresas para a lei do bem? Olha, nós temos estimulado as discussões, um seminário como esse é um seminário que amplia muito essas informações, quer dizer, temos promovido muito isso e temos colocado esses nossos incentivos fiscais, que não se restringem à lei do bem e os nossos incentivos de uma maneira geral, numa plataforma mais ampliada. O governo lançou o grande programa Inova Empresa, que é um programa que ajuda as empresas a serem mais competitivas, oferecendo uma série de instrumentos e dando uma organicidade a esses instrumentos, a um comitê gestor que orienta essas empresas. Então, é um conjunto muito grande de instrumentos e temos a subvenção econômica, temos o crédito, temos os recursos humanos sendo incentivados na área de pesquisa e desenvolvimento para serem absorvidos pelas empresas, a própria criação da Embrapi, enfim, há uma série de instrumentos que certamente vão impactar muito favoravelmente esse cenário de desenvolvimento tecnológico e inovação. A minha expectativa e a expectativa daqueles que têm acompanhado esses movimentos é que mais e mais o Brasil aumentará a sua competitividade industrial.